Melhor ser bicheiro. Bicheiro também me dá uma grana, velho. É que eu não conheço o ramo. Agora, a criptomoeda é uma parada que, velho, nunca vai fazer sentido na minha cabeça, velho. Nunca, nunca, nunca. Caco tá OP. Deve tá, pô. Não sei aonde. Pô, nosso time tá meio OP assim, né? Ah, Pimp, a pegada da criptomoeda é liberdade fiscal. Tem muita gente lavando dinheiro com isso. Ah, velho, mas até aí não é um investimento, é uma lavagem de dinheiro. Foda-se. É diferente da mentalidade de, pô, eu tenho 100 reais todo mês. O que eu vou fazer? Vou comprar uma empresa ou vou investir em criptomoeda? Tipo, as pessoas, elas precisam se aposentar, ficar velha e ter um patrimônio, né? Pra viver o resto da vida, né? Agora, porra, uma criptomoeda é um investimento completamente velho. Sem pena em cabeça, tá ligado? Tenho zero reais por mês. Vou investir no meu belo saco lustrado. Aí, estourou, hein? Esquece. Ranger LoL. Loop, Griba. Caralho, o time dos caras tá embaçado. Bom, sei lá. Pra mim, foda-se essa merda aí. Agora eu vou ficar tentando adivinhar o que vai ser o futuro, velho. Porra. Você pode adivinhar alguma coisa. É melhor adivinhar os números da Mega Sena e investir em Mega Sena, né, velho? Jogo do bicho, briga de galo, corrida de cachorro. Olha o Ranger LoL jogando que joga. Cara bom. Caralho, velho. Caralho, velho. Ah, porra. Olha o Ranger LoL. New World é brabo mesmo? Ah, é da hora, mix. Eu curti. Eu curti, tá ligado? Mas eu ia jogar só o release. Mas aí o Hakim me hypou e eu vou jogar o... O beta. Os caras falaram que o jogo ficou muito bom. E é um dos melhores MMOs, né, que vão lançar. Vai ter servidor brasileiro, vai ter tradução, pipipipopopo. As empresas gringas geralmente cagam, né, pro Brasil. É por isso que é o único MMO que eu faço questão de jogar, velho. Que coisa linda. É, Ranger LoL. Vai dar pra tu não, meu parceiro. Mas no final de semana aí, acho que vai dar ruim pro Flamengo, velho. Ranger LoL vai tá como? Vindo de derrota pra Pimp Venta na solo o quê? Hummm. Ai. Que buceta. Que buceta. Eu falo somente a bestia. Abraço. Bombo, bombo. Ué, o Zé não morreu, não? Merda. Cara, eu não botei fé quando eu matei o Zé na primeira vez. Mas pelo menos o Lupão me deu pé, né? Ranger tá 0,5, rapaziada. Isso dá vídeo pro YouTube? Ou não? Alguém sabe? Dá pra botar, né? Já botamos um Jamago, P-Jack. O que mais que eu botei? T-Nose. Botar o Ranger, né, velho? Pra ele chegar treinado no CBLO. Nossa, olha eu trolando. Mano, esse cara tá muito bruto, mano. Mas não mata ele, não? Acho que não, hein. Puta que pariu, velho. Esse thread tá muito forte. Caralho, mano. PQP, 800 PDL em DGM. Mano, tá os pegachene de ver. Tá os pra caralho. Só nos emotezinhos. Porque o tio do Ranger tá lá, hein, família. Nossa, o Ranger tá 1-7, velho. Que isso. Tá pro crime o garoto. Mano, que porra é essa, velho? Caralho, que set grande, mano. Robusto. Caralho, que set robusto, velho. Alimentado. Todo trabalhado na afidação. Ele até farpou dizendo que tinha só Challenger Mestre na fila e o Pim Pimenta. Na verdade, ele elogiou, né, velho? Ele quis dizer que tinha Challenger Mestre e um Deus na fila, velho. Mas que bom, velho. Que bom que ele reconhece. Sempre bom pegar uns PDL do Ranger LoL, velho. Ele quis dizer que o Pim Pimenta é outro patamar, né, velho? Pelo amor de Deus, velho. Mas esse aqui em DJ tem que dar uma treinada, hein, velho. Ainda não dá pra botar no in-house não, hein, velho. A única coisa que eu tenho pra dizer pro Ranger é isso aqui, rapaziada. Let it go! Dá-lhe, Rangersada. Só vem pro YouTube, caralho. Ai, velho. Muito bom, velho. Ai, velho. Sensacional, velho. Esse Nautilus joga demais, velho. Eu joguei com ele ontem. Ele tava de mundão, mano. O cara é muito pica, velho. Esse Nautilus joga demais, mano. Vai tomar no cu. Passar um comercial. Rapaziada. Vamos passar aquele AD Monstro. Adoro quando você amassa o Ranger. KKKKK. Toma lá pra emendamento. É nóis, caralho. Ah, é o Celso esse cara? Nossa, esse Nautilus tá jogando demais, velho.